Uma polêmica antiga, afinal o cidadão tem ou não o direito de ter uma arma para se defender. O bandido sabe que o cidadão de bem está desarmado e com isso fica mais confortável para fazer os seus delitos, né? Então eu sou a favor de armar a população novamente. É a pior opção que tem uma pessoa andar armada. Ele pode cometer o crime e pode morrer também. É, nas ruas as opiniões se dividem. Tem quem acredite que a lei do desarmamento que entrou em vigor em 2003 serviu para deixar o cidadão à mercê do bandido. Deu liberdade ao criminoso. Já tem quem pense que armar a população não é a solução para inibir ou acabar com a criminalidade. A população está sem proteção, né? E a polícia não está fazendo nada. De repente as pessoas estão nervosas e de repente o usa sem pensar. Segundo o Observatório de Segurança Pública de Goiás, em uma comparação mensal que analisou os meses de agosto de 2016 e de 2017, houve um aumento de quase 77% na apreensão de armas de fogo no estado. Cidades como Goiânia, Aparecida, Séris e Jatai estão entre os municípios com maior número de apreensões. Delegado Valdir, deputado federal, é um dos parlamentares que luta pela liberação de armas para pessoas comuns. Para ele, a lei do desarmamento, que tornou a compra de armas muito mais difícil e restrita no Brasil, não vale para bandido. O bandido sabe hoje que no Brasil o cidadão não tem arma, mas o bandido continua trazendo pistolas, armas de uso restrito. Aquele que queira comprar uma arma e se preparar homem e mulher vai ter o direito de ter na sua casa uma arma, já que o estado está falido. Um projeto de lei sobre o assunto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e aguarda para ir a plenário. Ele explica que na prática as pessoas teriam que provar ter a capacidade para adquirir uma arma de fogo. Uma vez que ele tenha comprado a sua arma, ele tem um registro para ter ela em casa e caso ele vai se submeter a um treinamento numa escola especializada, vai passar por exame psicotécnico, vai passar por exame prático. Esse advogado criminalista pensa diferente. No Brasil, lamentavelmente, a violência é uma das possíveis soluções para questões cotidianas. Violência contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual, violência no trânsito, nos estádios. Eu acredito que a arma de fogo seja um facilitador para práticas violentas.